Alegria Sofia, viu os brinquedinhos aqui, né Sofia? Gente, aqui é um elefante, aqui pode abrir Olha o alfabeto Sofia A, B, C, vira aqui, 1, 2, 3, 1, rosa, pink, azul, blue, 2, 3, azul, azul Que conhece? A varrela, verde, A, B, C Que bicho é esse Sofia? Um elefante Que conhece? Olha o branco e a maléia Gente, agora eu vou abrir a casa Eu não sabia que... Gente, agora eu tô abrindo aqui a sua casa Tô pra cá, não era mãe? Pra lá, e puxa pra lá Vou ajudar Sofia, assim, pra lá Roda pra lá, direita, esquerda 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 Sofia Pra lá, mãe E direita? Sim, esquerda e puxa Tá aberta Olha, que legal Que legal Agora, aqui tem... Essa aqui Que é essa? Amarela Amarelo Nelon Azul Blue Verde Blue Verde Blue Laranja Orange Azul Blue Uh, tem mais Tinha mais Eu vou fazer... Vermelho Red Ah, tem uma coisa que atrás Eu não sabia Quente Eu vou fazer semir Zania Tem um negócio aberto olha que tem que correr ele cai na série o que é o que é o que bota agora é só colocar aqui dentro você quer dizer gente agora vamos trancar a porta vamos trancar a porta galera ai não é lindinho agora é que não é de verdade e aqui tem a janelinha janelinha ó aí é que fechou agora aqui é pra abrir agora vamos fechar aqui direitinho aqui é pra esse lado calma que ele não fechou gente tá achando muito legal tchau 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 fechou fechou verde tchau tem uma coisa aqui atrás pra pinhar olha que é legal as cores era pra ter mais era pra ter mais e tomara lá gente tá muito bom olha esse carrinho ela foi oi 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 Só um tempo. Só um tempo. Está aberto. Agora, para fechar, você não precisa bater assim. Só fazer aqui.